Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco nesta tarde, hoje dia 26 de junho, estamos aqui no evento, no CELC, nos seminários de estudos literários e culturais, esse é o primeiro CELC, estamos finalizando hoje as apresentações dos seminários, já com saudades desses momentos de compartilhamentos, eu sou a professora Ivanda Martins, estarei aqui apresentando um pouco o evento, as mediadoras, e teremos hoje quatro seminários. Esse evento, ele surgiu idealizado pela turma do PROGEL, e ele foi todo organizado pelos estudantes, mestrandas e mestrandas que cursavam a disciplina, que cursam a disciplina, que se encerra hoje, a disciplina Seminários Avançados em Análises Literárias, Culturais e Históricas. Então, eu já agradeço aqui imensamente a participação de todos os mestrandos, todas as mestrandas que participaram da organização desse evento, e todos e todas que estão aqui assistindo, e também toda a turma, né, dessa disciplina que teve essa idealização e que organiza esse evento, organizou esse evento. Então, aqui agradeço a Maria Márcia da Silva, Muriel Prado de Melo Júnior, Rafaela Nicasso da Silva Lopes, Robério Gomes, e a Tânia Maria Borbunava. Muito obrigada, gratidão a toda a comissão organizadora, que cuidou da divulgação, da organização de todo o material publicitário, que conseguiu divulgação em meios de comunicação, né, dentro e fora da universidade, consolidando a necessidade de estarmos estreitando o diálogo entre universidade e sociedade, por meio do compartilhamento de pesquisas. É sempre uma grande oportunidade para os pesquisadores, as pesquisadoras, esse processo de interação com a sociedade. Então, o CELC, ele contempla diversos eixos temáticos, sob uma perspectiva interdisciplinar, literatura, linguagem, educação e cultura digital. Hoje nós teremos quatro seminários, organizados em dois blocos. Nesse primeiro bloco, nós teremos dois seminários, que serão mediados pela mestranda do PROGEL, a Bianca do Carmo Pereira Brito. Já convido Bianca, agradeço, Bianca, a sua participação aqui na mediação. Vou fazer a apresentação de Bianca, não é? A Bianca é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interciplinares da Linguagem, PROGEL UFRPE, trabalha na linha de pesquisa, análises literárias, culturais e históricas, sob orientação do professor doutor Nathanael Duarte de Azevedo, e Bianca é bolsista da FACEP, Pernambuco. Graduada em Licenciatura em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com trabalho de conclusão de curso na área de tradição discursiva. Bianca, querida, bem-vinda. Fique à vontade para você fazer as apresentações das nossas queridas palestrantes de hoje. Antes de eu passar a palavra para a Bianca, queria também agradecer mais uma vez o apoio do NACES, o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está sempre conosco, né, nesses momentos, na tradução em libras aqui, para garantir a acessibilidade, democratizar o acesso, apoiar, sobretudo, a aprendizagem de Mirelle, que é a nossa mestranda, que está aqui conosco também sempre participando. Então, Bianca, fica à vontade, querida. Muito obrigada, professora, pela apresentação. Boa tarde a todos. Nesse primeiro bloco, nós teremos duas apresentações, como a professora havia comentado. Antes de iniciar a apresentação de Tânia, que será a nossa primeira palestrante, eu gostaria de fazer umas breves orientações, né. Qualquer dúvidas, questionamentos que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, que eu estarei acompanhando. E após as duas apresentações, nós abrimos até o microfone para quem quiser falar alguma coisa, algum elogio, alguma dúvida, algum questionamento que pode surgir. Nós estaremos aqui à disposição. Bom, a primeira apresentação, a primeira apresentação é de Tânia, que tem por título Literatura Comparada, Linguagem e Perspectivas Interdisciplinares. Tânia Mara Rupi-Vurbonava, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ProGel, licenciada em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, o SPE, Universidade Federal de Pernambuco, o costume de colocar o rural. Ela é licenciada pela Universidade Federal de Pernambuco, com habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas. analisou, entre 2019 e 2021, enquanto pesquisadora de iniciação científica pelo CNPq, o traço de número nas sentenças equativas do português brasileiro durante os séculos XV a XIX. Integra, odiarnamente, o grupo de pesquisas narrativas pan-americanas do século XX, onde debruça-se sobre a análise de produções que compreendem o realismo maravilhoso em narrativas pan-americanas do século XX. Bom, Tânia, a apresentação é toda sua, boa apresentação. Estarei aqui mediando qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem colocar no chat. Obrigada. Primeiramente, boa tarde, gente. Queria muito agradecer pelo momento especial, compartilhar conhecimentos sobre esses estudos recentes que eu tenho feito, literatura comparada. Agradecer à Bianca pela mediação excelente, a Ivanda pela organização e coordenação desse evento, a comissão organizadora por todo o apoio de organização, estruturação e divulgação também desse evento. Agradecer a todos os presentes também, e o apoio do Nassi, né, que está aqui promovendo a acessibilidade. Muito obrigada a todos. Vou começar a compartilhar aqui a minha tela. É possível ver, gente? Tudo certo? Sim. Vou ampliar aqui a visualização. Sempre me enrolo nisso um pouquinho. Onde está ela cheia? Perfeito? Estamos vendo bem, Netany. Perfeito. Então, a minha apresentação se intitula Literatura Comparada, linguagem e perspectivas interdisciplinares, além do eixo europeu-estadunidense, né? Me proponho aqui a fazer um percurso por essa área da literatura comparada, abrangendo as perspectivas interdisciplinares um pouquinho fora do eixo que a gente costuma colocar a nossa lupa. Saindo um pouquinho do contexto europeu-estadunidense e apresentando visões de outros locais, como, por exemplo, mais à frente, a gente vai ver que eu vou trazer um autor chinês que ainda não é estudado no Brasil, por incrível que pareça. Ele tem alguns estudos na área de literatura comparada, um livro robusto, propondo uma nova teoria, um novo método comparativo para a área, uma contribuição muito significativa, mas ele não é muito abordado aqui no Brasil. Eu diria que, pelas minhas pesquisas, ainda não está sendo. E a gente vai realmente ter mais estudos sobre ele e tomando o método dele como base no estrangeiro, né? Nos Estados Unidos tem até uma quantidade considerável de estudos. Então, a guisa de apresentação da área, eu vou pegar um texto muito nobre, um sucinto, um texto curto, mas muito nobre da Tânia Franco Carvalhal. Essa minha xará, que também é uma grande referência, né? Também não, porque eu não sou uma referência, mas ela é uma referência, assim, muito grande aqui no Brasil, nessa área de estudos comparativos em literatura. Então, ela já começa esse texto... Desculpa, eu interrompei. A gente está vendo o primeiro slide, a gente não sabe se você passou. Eita. A gente está vendo o primeiro slide, por isso que eu estou indicando aqui. Certo, o slide que é aquele da apresentação? É, a abertura com o título. Agora a gente está vendo breve síntese. Ah, perfeito. Acho que foi um bug. Vou tentar de novo, colocar em widescreen, e aí vocês me apontam se está com o mesmo problema, tá? E aí? Passa? Permanece o problema. Continuando o outro slide. Então, a gente faz o seguinte, a gente... Eu estou conseguindo ver o livro da Tânia Franco. É esse? É esse, agora é esse. Mas, anteriormente, estava travado nessa primeira aqui, não era? Ou não? Isso. Isso, agora passou, agora passou. Pronto, então eu vou deixar assim, sem um modo de visualização cheio, tá? Vou deixar assim. Dá para visualizar tranquilo? Dá para ler? Dá para observar? Então, perfeito. Perdão aí pelo problema. Então, a obra que eu vou utilizar é essa, da Tânia Franco, que faz um apanhado sobre todo o percurso dessa área, né? Desde seus primórdios até o momento atual. Então, ela começa indicando que a história da literatura comparada vai iniciar lá na França, né? Tendo bastante influência do positivismo. E esses estudos lá na França, em Sorbonne e Lyon, eles vão se traçar de uma maneira bastante, talvez assim, como ela aborda reducionista. porque eles vão focar realmente em comparar literaturas tentando captar influências de uma literatura sobre outra. Geralmente, de uma literatura considerada menor, fora do eixo, em relação à literatura maior que está dentro do eixo de produção, né? Que é a Europa, nesse período. No segundo ponto, ela aborda as contribuições didáticas e ela vai examinar como os manuais de literatura comparada tiveram um papel muito significativo na difusão da disciplina. Esses manuais, eles eram muito advindos desses teóricos que estavam nessas escolas de Sorbonne e de Lyon. Também houve depois uma difusão em outras áreas da Europa e a gente também teve alguns estudos comparativistas em Alemanha, se eu não me engano, se eu não esqueci exatamente qual é o país. Alemanha e depois se difundiu também para a União Soviética, para os Estados Unidos e, enfim, tomou o mundo inteiro enquanto uma área, enquanto disciplina importante dentro dos estudos da teoria literária. E aí, a Carvalhal vai destacar a importância dos manuais franceses e brasileiros identificando os pioneiros, né? E suas contribuições específicas. Esses pioneiros foram os que eu já mencionei, os franceses, e ela também vai criticar essa abordagem normativa e sistematizadora de alguns desses manuais. E essa crítica eu meio que já trouxe aqui, que ela aponta com bastante crítica a questão de ser muito reducionista você tentar sempre comparar duas literaturas no intuito de você só captar aproximações e influências. Então, ela diz que por muito tempo a literatura comparada parecia constituir terreno exclusivo de estudiosos franceses cuja doutrina predominava sobre as demais orientações. Então, ela vai falar mesmo sobre essa força dos estudos franceses sobre todos os estudos comparativistas de uma determinada época. Sendo essa época por ali pelo século XIX. Depois surgiram outras orientações comparativistas e ela vai explorar essas crises e transformações dentro da área destacando a crítica de René Velec, né? que ele vai criticar bastante essa metodologia francesa positivista ele é super influenciado pelo New Criticism aquela corrente da nova crítica que surge ali nos Estados Unidos e realmente defende que o texto seja um objeto em si mesmo e que não exista tanto prestígio dado a outras áreas em análises literárias. Em suma, ele quer dizer que com a crítica dele que realmente é muito reducionista e uma fuga muito grande a própria teoria literária você fica sempre baseando seus estudos em uma influência em um contexto histórico isso acaba tirando do objeto literário do texto em si todo o prestígio de análise e aí essa crítica feita por Velec vai ganhar bastante prestígio também e aí a gente vai ter uma nova orientação em estudos comparativos que vai ser a orientação mais estadunidense e aí a gente vai ter mais um prestígio um prestígio agora mais voltado para os Estados Unidos realmente com essa nova escola e aí esse trecho da obra da Carvalhal também vai abordar novas direções metodológicas e as inovações teóricas que surgiram em respostas críticas e aqui a gente consegue captar algumas influências que ela fala sobre Velec é que ele insiste na concepção de literatura comparada como uma atividade crítica considerando a mesma como sinônimo de crítica literária e opondo-se frontalmente àqueles que estabeleciam limites entre as duas distinguindo a investigação de fontes da análise crítico-interpretativa dessas mesmas fontes vimos também que Velec se diferencia de seus colegas comparativistas por refletir amparando em diversas noções do literário o que afina com orientações teóricas para as quais o texto é o objeto central das preocupações então ele realmente desloca essa visão de investigar as influências e foca muito mais no texto aspectos que possam ser comparados dentro da obra dentro da linguagem literária e aí como mais reforços teóricos ela vai discutir como a literatura como a teoria da literatura influenciou a literatura comparada introduzindo conceitos fundamentais dos formalistas russos e dos estruturalistas do círculo de praga e aí ela vai dizer que a evolução literária a função estética e o dialogismo dialogismo bactiniano são abordados como contribuições significativas para esse campo ela vai dizer que as reflexões sobre a natureza e o funcionamento dos textos sobre as funções que exercem no sistema que integram e sobre as relações que a literatura mantém com outros sistemas semióticos abriram caminho para a reformulação de alguns conceitos básicos da literatura comparada tradicional então a gente vai ter uma forte influência de outras áreas e estudos bastante inovadores no século XX que vão trazer outros esquemas para dentro dos estudos de literatura comparada e aí a gente vai ter realmente uma mudança muito significativa no foco que foi exatamente a crise que o Velec apontou em estudos comparativos e essas novas abordagens essas novas concepções vem de fato para tentar resolver esse problema da crise a crise positivista dos estudos comparativos a crise reducionista e aí ela também vai apontar que entre as diferentes contribuições foram utilíssimas as noções de Yuri Tinianov sobre a evolução literária de Jan Muraikovsky sobre a função estética e sobre a arte como fato semiológico e de Bakhtin sobre o dialogismo no discurso literário sobre Bakhtin que é um dos autores que a gente sempre aborda aqui um autor bastante significativo para estudos literários estudos em educação estudos enfim tudo que realmente envolve a linguagem seja ela literária ou não a gente tem bastante influência do Bakhtin então ele foge as concepções segundo a Carvalhal fechadas no texto dos formalistas mais ortodoxos e resgata suas ligações com a história por isso o objetivo de sua investigação ao analisar a poética de Dostoyevsky por exemplo não é elucidar como é feita a obra mas situá-la no interior de uma tipologia dos sistemas significantes da história então Bakhtin vai ser também muito significativo para essas novas abordagens essa nova interdisciplinaridade dentro da teoria comparativa comparativista no sentido de que ele vai trazer para dentro dos estudos das pesquisas a questão do contexto e a questão da sociedade está sempre influenciando esses esquemas artísticos esquemas linguísticos no interior de qualquer obra então através de uma investigação de Dostoyevsky como a Carvalhal diz ele vai realmente situar a poética de Dostoyevsky no interior de um sistema social significativo simbólico que sofre diversas influências de uma sociedade estruturada em classes sabemos bem que o círculo bactiniano era um círculo marxista portanto essa noção de classes é bastante presente na obra dele e a gente depois vai na obra da Carvalhal a gente vai identificar também que ela faz uma crítica à questão da dependência cultural dentro de estudos comparativos que ela vai dizer discutir como a busca de analogias essa noção de dependência moldaram o campo quer dizer que essas tendências positivistas de análise acabaram reduzindo e moldando esse campo e ela vai criticar a ideologia colonizadora ou subjacente a essas práticas quer dizer se a gente sempre está olhando uma literatura em termos de uma absorveu da outra algo quer dizer que a gente sempre vai estar apontando uma literatura provavelmente aqui veio primeiro portanto aqui estava no eixo de um sistema mundial de dominação cultural como maior e aí a autora também vai explorar nesse capítulo a voracidade antropofágica e a descolonização literária como formas de resistência cultural essa voracidade antropofágica faz uma menção mesmo a proposta do Oswald de Andrade a antropofagia dentro de um momento de quebra de rupturas com padrões vigentes que houve aqui no Brasil no começo do século XX e como o modernismo vem trazendo essas críticas em relação a uma colonização estética artística que a gente vinha sofrendo e aí ela defende isso como uma forma de resistência cultural e ressalta mesmo a importância disso de realmente se deslocar desses pontos de análise que sempre colocam as obras as peças artísticas num esquema de uma subalterna a outra uma deve a outra sobre esse regime de dívidas ela diz que ao empreenderem a investigação da fortuna de um verso ou das fontes remotas de um determinado texto os comparativistas clássicos tinham uma ideia fixa identificar a semelhança ou identidade entre as obras aproximadas daí a formação dos longos paralelismos já referidos e criticados mas havia nesse procedimento uma outra intenção estabelecia-se a analogia instalava-se o débito e a relação se convertia num saldo num saldo de débitos e créditos não li exatamente como está aqui acabei me dispersando um pouquinho porque recebi uma mensagem mas enfim o que ela vai dizer mesmo é que essa relação de débito e crédito acaba trazendo uma visão muito reducionista mesmo do que pode se chamar de uma análise comparativa então esse regime de sempre apontar que uma obra deve a outra alguma coisa por ter alguns elementos parecidos é bastante colonizadora é uma prática bastante influenciada por um colonialismo cultural mesmo como a Carvalhal destaca ela também traz um vocabulário crítico da área o que eu achei bastante assim muito didático da parte dela trazer todas as palavras que são usadas com as diferentes abordagens e os diferentes métodos da literatura comparada ela trazer realmente uma elucidação do que a gente conhece como crinologia doxologia intertextualidade magologia e o world literature alguns termos em italiano que não foram traduzidos para o português e nem para o inglês e a gente aí vai ter umas palavras bem distantes do que a gente tem algum tipo de costume e aí eu trouxe aqui algumas palavras como crinologia fonte origem imagem miragem influência intermediários não vou me focar nisso não vou me deter nisso mas está aqui um breve apanhado do que ela traz no livro em suma a gente pode entender assim né aí trazendo uma situação direta dela entendido assim interdisciplinar e criticamente o estudo comparado de literatura deixa de se resumir em paralelismos binários movidos somente por uma marca de parecência entre os elementos mas compara com a finalidade de interpretar questões mais gerais das quais as obras ou procedimentos literários são manifestações concretas daí a necessidade de articular a investigação comparativista com o social político cultural em suma com a história num sentido abrangente então ela meio que ressalta mesmo a importância e a não só a relevância mas também a contundência da crítica do próprio Velec ela acaba se coadronando bastante ao Velec nesse sentido de dizer que de fato a gente precisa articular a investigação comparativista com outras áreas não apenas ficar focando em influências num regime de débito e crédito isso precisa ser relacionado com o social político e cultural em suma com a história no sentido abrangente nesse sentido ela se coaduna bastante não só com a crítica do Velec mas também com a escola soviética influenciada por Bakhtin que privilegia de fato é uma visão mais ampla e um pouco menos focada em estabelecer quem é o supremo e quem é o subalterno em construções artísticas e literárias então saindo um pouco fechando agora a parte de apresentação da literatura comparada enquanto uma área com a Carvalhal e trazendo um pouco de fora mais um pouco de fora do eixo europeu trouxe o Shunkin Kao que é um destacado teórico chinês da literatura comparada a gente não tem muita aproximação com com atores chineses por motivos de imperialismo mesmo e nessa obra que foi um amigo meu que passou um tempo na China vale destacar que eu realmente não cheguei ao Shunkin Kao sozinha um amigo meu compartilhou comigo ele veio de China passou um tempo cursando algumas disciplinas de literatura lá em um intercâmbio e ele trouxe pra mim esse texto desse autor e disse olha que maravilha um excelente estudo de literatura comparada e a gente nem tem acesso e aí eu abri e li esse texto não está em português eu tive até um trabalhinho aí pra poder ler em outra língua ele estava no inglês bom resolvi trazer porque achei fantástico ele também faz um apanhado assim como a Cavalhau e ele traz novos aspectos de método enquanto sugestão em pesquisa e também ele traz uma nova teoria a teoria da variação dentro dos estudos comparativos e aí ele tece críticas tanto a uma corrente francesa quanto a uma corrente norte-americana estadunidense e também ele vai acrescentar bem mais coisas em relação ao que a soviética propunha a escola soviética influenciada por Bakhtin de fato ele propõe um novo método comparativo falando bastante de transculturalidade influenciado bastante por SAID estudos de SAID estudos orientalistas e ele faz bastante crítica a uma questão ocidentalista mesmo que a gente tem uma mania de privilegiar bastante os eixos Estados Unidos e Europa em literatura e como a gente consegue simplesmente canonizar tudo o que é produzido dentro desses eixos e esquecer completamente o Oriente e aí o Kau ele vai criticar o foco unilateral nos estudos de influência da antiga escola francesa e a interpretação estética do New Criticism também ele também vai criticar o próprio Velec com aquela crítica e toda a escola norte-americana que se fundou depois que frequentemente ignorava literaturas não europeias ele vai dizer que até o New Criticism também estava errado porque dentro da crítica que teceu ao francês ele mesmo não se distanciou de um um eurocentrismo digamos assim e aí a teoria da variação dele vai buscar integrar uma perspectiva mais global inclusiva vai considerar as variações culturais e literárias como fundamentais para o estudo comparativo então realmente a teoria do Kau é bastante inovadora porque vai incluir bem mais elementos e vai ser bem mais interdisciplinar até do que as outras propostas então a teoria da variação segundo ele é uma resposta ao foco unilateral nos estudos de influência pela antiga escola francesa bem como ao foco americano na interpretação estética inspirada pela nova crítica que infelizmente ignorava a literatura em línguas não europeias e aqui é uma citação direta que acaba repetindo um pouco o que vem anteriormente o que eu já havia explicado Kau argumenta que a literatura comparada deve reconhecer e valorizar a diversidade cultural e literária global e propõe que estudiosos adotem uma abordagem que considere as variações contextuais promovendo uma compreensão mais abrangente a obra é essa aqui a obra que eu tive acesso de Variation Theory of Comparative Literature eu não fiz uma tradução gente confesso não fiz esse esforço de traduzir todas as reações que eu vou resumir aqui para vocês para apresentar um pouco dessa obra que eu achei ótima talvez em algum momento eu faça esse esforço de traduzir para poder enfim a gente trazer esse teórico para cá e começar a debater em torno dele em torno da nova proposta metodológica e teórica que ele traz então na primeira parte ele vai falar das principais contribuições dos estudos de influências e suas fraquezas ele vai abordar a origem da literatura comparada na Europa assim como faz a Carvalhar as contribuições da escola francesa destacando suas limitações e seus desafios e a análise vai enfatizar a coexistência de positivismo e variação nos estudos de influência e apresenta alguns casos específicos como a comunicação literária entre China e Japão então ele realmente sai bastante do eixo quando ele vai fazer seus exemplos quando ele vai levar seus exemplos para a obra para poder elucidar os processos que ele mesmo está explicando e aí ele vai falar bastante das contribuições do próprio positivismo assim ele vai criticar a escola francesa a escola francesa mas ele vai trazer também contribuições muito benéficas que os estudos do de Sorbonne e de Lyon trouxeram para a área e aí nas principais contribuições dos estudos de analogia e suas deficiências ele vai elucidar que o estudo de analogia ampliou o nosso campo de literatura comparada enfatizando a literariedade e a estética mas ele vai enfrentar problemas práticos como a comparação arbitrária e a crise de comparabilidade que é comparabilidade aliás que é mais ou menos trazendo a crise que o Vallec já abordou como a gente viu com a Carvalhal o capítulo também vai explorar a integração entre os estudos de influência e a analogia a analogia é meio que você cotejar duas obras e você traçar pontos de aproximação entre elas entre elas a teoria da variação em contextos de translinguagem então esse capítulo vai focar na tradução literária e na inevitabilidade das variações discutindo o conceito de traição criativa ele vai examinar a variação linguística entre línguas ocidentais e o chinês abordando casos de domesticação que é quando a gente adapta um texto para a cultura de destino e mistranslation que é a perda do significado original então dentro desses estudos de comparação ele vai verificar muito como a própria tradução das obras acaba influenciando bastante no que a gente capta ou deixa de captar enquanto aproximações entre duas obras porque a tradução isso esses estudos recentes de tradução já são até bastante difundidos a gente sabe que não é simplesmente uma aplicação de sei lá você pegar uma língua e já passar para uma outra exatamente como está lá não é? você simplesmente aplicar esse método direto você tem que fazer diversas contextualizações você tem que trazer a linguagem para um âmbito que seja acessível para a nova para a nova cultura na qual ela vai se inserir por exemplo uma piada que é muito difundida aqui que vai ser fácil de entender no Brasil ou numa determinada região do Brasil que é um país imenso talvez não seja muito bem captada por exemplo na América do Norte na Europa na Ásia na África então a gente vai ter sempre que ter esforço de tradução para tornar esse tipo de coisa mais acessível para o leitor e aí tem toda uma questão envolvendo a recepção enfim ele vai abordar bastante detalhes dessa questão da tradução e vai apontar como esses detalhes do processo de tradução são super importantes para a área da teoria literária e dos estudos comparativos em teoria literária ele vai dizer que a tradução é uma mediação em vez de uma simples transformação de linguagens realmente é você mediar é você fazer um processo de lidar com dois muitas vezes dois extremos por exemplo traduzir um romance chinês para um público brasileiro não é nada fácil a gente tem muitas coisas que passam tem muitas coisas que a gente não consegue captar referência tem muita coisa que é para ser engraçada e a gente não consegue compreender por causa da diferença extrema entre as culturas e a gente realmente fica muito distanciado do oriente e coisas que se passam lá não são comuns a gente não são muitas vezes algo que a gente interpreta como natural que é o que acaba acontecendo com produções estadunidenses por exemplo por exemplo tem coisas que a gente de tanto ver de tanto verificar num cinema hollywoodiano por exemplo a gente acaba naturalizando e acaba sendo muito mais fluido consumir uma obra vinda desse local então quando a gente consome uma obra do oriente por exemplo é muito mais abrupto tem muito mais detalhes que podem passar batidos ou simplesmente serem entendidos errado o que é ainda talvez pior cross-cultural variation theory ele vai falar da variação da teoria da variação transcultural aí ele começa realmente a abordar a transculturalidade e vai explorar a filtragem cultural e a variação literária discutindo como o contexto social a tradução linguística a cultura tradicional e a aceitação individual do receptor influenciam nesses processos e vai introduzir a teoria da hemagologia na literatura comparada esse estudo da hemagologia também já foi citado pela própria Carvalhar eu acho que eu já trouxe até um pouco sobre isso numa fala anterior não vou me deter muito questões de limitação de tempo mas enfim ele vai falar bastante sobre a questão de filtrar de adaptar de como essas variações se estabelecem num contexto em que a gente vai comparar duas obras utilizando aspectos metodológicos da literatura comparada uma filtragem cultural existe numa transnacional translinguística transnacional e transcivilizacional num processo transnacional translinguístico transcultural e transcivilizacional ao mesmo tempo então a filtragem cultural existe sempre e de todos esses aspectos ao mesmo tempo quando a gente vai vai comparar duas obras artísticas nesse caso aqui as literárias então a transcivilizacional a teoria da variação transcivilizacional vai abordar nesse capítulo ele vai abordar o choque de civilizações e a variação transcivilizacional destacando as contribuições teóricas de Samuel Huntington e Adolte Saeed o famoso Saeed que não apenas fez um excelente livro sobre a questão da Palestina mas também teorizou o orientalismo um livro emblemático do século passado que ainda é bastante estudado e eu acho que ele é um dos elementos centrais dos estudos chamados pós-coloniais ele também vai discutir a evolução dos estudos transcivilizacionais na literatura comparada enfatizando a heterogeneidade e a complementaridade entre civilizações então assim em suma ele vai oferecer uma nova perspectiva para a gente enfatizando a importância das variações culturais e linguísticas e propondo uma abordagem mais inclusiva e dinâmica para a análise mais até do que a proposta pela escola americana e essa teoria é especialmente relevante para estudos que envolvem múltiplas culturas e tradições literárias permitindo uma compreensão mais rica e diversificada das obras literárias e suas interações globais um caso que eu trouxe é um estudo recente que eu tenho feito junto com a professora Amanda Brandão que é um estudo comparativo entre dois contextos de busca por autodeterminação distintos o nome do estudo é a luta por autodeterminação nas prósas palestina e latino-americana representações de representações de Gassan Canafani e Miguel Angel Asturias a gente vai ter nesse trabalho um intuito de realmente comparar como as lutas por autodeterminação se dão em diferentes contextos a gente vai pegar um autor guatemateco que é o o Asturias né representando uma luta latino-americana que é comum a muitos países da América Latina uma luta contra regimes fascistas contra ditaduras fascistas né e como é complicado para para as sociedades dos países latino-americanos lidar com toda essa influência imperialista dos Estados Unidos dentro das democracias burguesas desses países né e dentro dessa busca por autodeterminação latino-americana eu busco investigar como como esses processos são revelados através da literatura em prosa e através de um do tipo romance né o gênero romance na obra de Miguel Angel Asturias chamado O Senhor Presidente que é uma obra de 1960 e alguma coisa eu não lembro exatamente o ano agora mas ele recebeu um Nobel em 1967 é temateco o Gassan Canafani por outro lado ele é produtor de novelas romances mas ele é palestino e ele atualmente foca muito em tentar revelar como se dá a luta por autodeterminação dentro de um contexto de colonialismo por parte de Israel contra a Palestina né então ele revela como realmente foi o processo de sofrimento do povo palestino depois do Nakba que foi um processo terrívelmente violento que ocorreu no século passado de muita muito autoritarismo muita violência um genocídio escancarado que permanece até hoje na Palestina e acaba que a gente aqui na na universidade brasileira né no ambiente acadêmico brasileiro a gente deixa muito a desejar no que no que se refere a falar da da questão da Palestina enquanto um processo de colonialismo de genocídio de violência absurda do que chamam de necropolítica do que chamam de colonialismo do que chamam de seja lá o que for então a gente acaba focando bastante em teoria mas a gente deixa de dar os exemplos emblemáticos que estão acontecendo inclusive agora e aí verificando essa falha que eu observo na universidade brasileira sobretudo propus esse trabalho de identificar pontos de aproximações ou não ou até contrastes mesmo diferenças entre essas essas duas lutas por autodeterminação através de romances palestino um palestino e um latino-americano mas especificamente guatemalteco então assim em suma tanto a Tânia Franco Carvalhal quanto o Chun Kikau oferecem contribuições valiosas e complementares a Carvalhal vai oferecer uma base sólida e bastante crítica ela também tece bastante crítica bastante críticas na obra dela em relação às tradições e metodologias já estabelecidas enquanto o Kau ele vai realmente expandir os horizontes e vai propor uma nova um novo conceito e uma nova metodologia de fazer a comparação dentro da literatura e a integração de suas teorias na prática didática pode transformar o ensino e a aplicação da literatura comparada enquanto área mesmo dentro da universidade proporcionando uma formação mais rica inclusive crítica aos estudantes e pesquisadores juntos eles podem oferecer uma visão enriquecedora e multifacetada da literatura comparada e vai nos desafiar de fato a reconsiderar e inovar continuamente nossas abordagens neste campo dinâmico e vital então aqui minhas referências espero que enfim não tenha ficado não tenha deixado de ficar claro por uma questão de enfim tempo limitado e até dos problemas técnicos aqui do 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 widescreen do do pdf enfim deixo agora aberto para contribuições comentários perguntas para a gente poder realmente trocar um pouco mais parabéns Tânia pela apresentação pelo estudo aprofundado pelas abordagens desses dois autores que você apresenta e como é importante a gente discutir a literatura comparada que abre muito os horizontes da gente você está falando eu estava aí no chat já comentando Bianca fica à vontade eu acho que a gente pode chamar outra palestrante depois a gente abre para o debate no primeiro bloco está certo Bianca certo professora parabéns Tânia excelente apresentação depois eu vou fazer alguns comentários no bloco no final do bloco mas somente elogios que eu achei maravilhoso bom a nossa segunda palestrante do dia é Manuela Cristina Marques da Paixão e Silva ela vai apresentar um trabalho com o título linguagem e literatura o texto literário como espaço de abordagens interdisciplinares Manuela Silva é mestranda em estudo de linguagem no Progel vinculada a linha 2 de análises literárias culturais e histórica e bolsista da Capos possui graduação em jornalismo pela Unicap em 2007 e licenciatura em letras portuguesa e espanhol pela Universidade Federal Rural de Pernambuco foi bolsista da Capos pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência o PIBID e é integrante do grupo de pesquisas narrativas pan-americanas do século XX além de possuir experiências no ensino de língua portuguesa no ensino básico da rede privada por último mas não menos importante ela é mãe de João e Marina Bom Manu o espaço é todo seu excelente apresentação boa apresentação para você Boa tarde a todos e a todas eu não testei o áudio antes mas acredito que todos estão ouvindo quero agradecer a apresentação de Bianca minha colega de mestrado minha amiga e mãe de José também né não podemos esquecer também de falar desse título dela né tão importante bom como ela falou o título primeiramente eu vou pedir a ajuda de Muriel né para passar os meus slides porque eu estou utilizando o celular mas é bem complicado para para passar então eu passei os slides né para que ele pudesse me ajudar o Muriel ou Bianca os dois estão com o material que eu enviei e eu quero também agradecer agradecer a professora pela oportunidade agradecer a todos os colegas que estão participando a comissão né por ter tornado esse evento tão maravilhoso tão importante para nossa formação enquanto pesquisadores enfim né já é como a professora falou já vai deixar saudade né professora toda quarta-feira a gente tinha um encontro marcado aqui e tantos aprendizados que tivemos aqui bom espero que eu possa também acrescentar algo também importante aqui nessa apresentação bom o tema né da apresentação linguagem literatura o texto literário como espaço de abordagens interdisciplinares a proposta é refletir né sobre conceitos mesmo né da linguagem conceitos sobre a literatura sobre a linguística né pensar nessa relação da linguística com a literatura e para isso eu vou trazer conceitos vou trazer também estudiosos né a palavra de estudiosos que se debruçaram né sobre a esse tema e vou no final apontar alguns caminhos possíveis né apresentar algumas problemáticas e apresentar alguns caminhos possíveis né para contribuir também para o ensino da literatura já que nós estamos aqui viemos a maioria né viemos do curso de licenciatura e estamos também nos preparando né para ensinar então Muriel você pode colocar o primeiro pronto aí eu vou começar a falar um pouco da conceitualização eu vou trazer esse conceito aqui de Fiorin né desse artigo né linguagem interdisciplinaridade eu achei tão bonita a forma como ele apresenta a linguagem né não é bem filosófico né bem bonito bem filosófico eu vou dar uma lida que eu acho que lendo já vai dar para todo mundo ter a compreensão né do que ele quis dizer ele diz assim a linguagem ela é onipresente na vida de todos os homens cerca-nos desde o despertar da consciência ainda no berço segue-nos durante toda a nossa vida em todos os nossos atos e acompanha-nos até na hora da morte sem ela não se pode organizar o mundo do trabalho sem ela o homem não pode conhecer-se nem conhecer o mundo sem ela não se exerce a cidadania sem ela não se pode expressar sentimentos sem ela a linguagem não se pode imaginar outras realidades construir utopias e sonhos sem ela não se pode falar do que é nem do que poderia ser achei muito bonita essa palavra ele inicia o artigo trazendo esse pensamento e é isso a linguagem está presente em todos os aspectos em todas as partes da nossa vida e é fundamental que a gente saiba lidar com ela conceituá-la lidar com ela estudar essa linguagem para que a gente possa realmente construir a nossa realidade então depois eu vou falar no próximo slide Muriel sobre quem estuda essa linguagem o compartilhamento não está visível a Alexandra Silva está falando aqui para mim está aparecendo os outros participantes estão vendo estamos estamos visualizando o slide língua e literatura conceitos certo isso e agora eu vou falar um pouco sobre quem é que estuda essa linguagem agora que a gente já refletiu já relembrou um pouco da importância da linguagem quem são as pessoas que estudam a linguagem aí eu vou voltar para a nossa área a área de letras trazendo também mais uma citação do Fiorinda ele diz assim nas letras o campo dos estudos da linguagem tradicionalmente divide-se em de um lado os estudos da língua a linguística e de outros as investigações sobre a literatura que são os estudos literários cada um desses domínios é presidido por uma disciplina teórica a linguística para o primeiro e a teoria da literatura para o segundo o primeiro como já se disse acima tem por objetivo o estudo dos mecanismos da linguagem humana por meio do exame das diferentes línguas faladas pelo homem o segundo tem por finalidade a compreensão de um fato linguístico singular que é a literatura embora claramente distintos esses dois módulos dos estudos da linguagem deveriam manter relações muito estreitas então eu trouxe essa essa parte justamente para começar a falar sobre o mote da minha apresentação que é a relação entre a língua e a literatura que durante tanto tempo foi se colocado nessa dicotomia não é novidade não é algo de hoje a gente que vem de letras começa a estudar isso já nos primeiros períodos e a gente sabe que há essa separação essa especialização o especialista em linguística o especialista em literatura e no entanto o mundo em que a gente vive vivemos num mundo globalizado de quebra de fronteiras que vai também influenciar nessa nessa forma de enxergar os estudos da literatura e da linguística Muriel você pode passar para o próximo eu vou tentar ler por aqui pelo celular mesmo não pela pela minha tela aqui e o que é interdisciplinaridade Fiorin também explica e para explicar interdisciplinaridade eu vou trazer três conceitos da multidisciplinaridade e o conceito da transdisciplinaridade para que a gente possa comparando um ao outro a gente possa compreender melhor a interdisciplinaridade que é onde a gente vai se estender durante a palestra bom a multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade é aquela onde várias disciplinas analisam um dado objeto sem que haja uma ligação necessária entre essas abordagens essas abordagens disciplinares ele explica né que quando você coloca em paralelo diferentes maneiras de enfocar um tema que são coordenadas com vistas ao conhecimento global de uma determinada matéria então uma não afeta a outra vamos dizer assim elas estão ali lado a lado tentando explicar aquela matéria na interdisciplinaridade pressupõe uma convergência uma complementaridade e aí ele diz né que significa que de um lado a transferência de conceitos teóricos e de metodologia e de outro a combinação de áreas então os conhecimentos de áreas diferentes estão se complementando quando as fronteiras das disciplinas se tornam móveis e fluídas no permeável processo de fusão temos a transdisciplinaridade então a transdisciplinaridade é quando todas essas áreas né que estão analisando aquela matéria elas se misturam né vamos dizer assim é a quebra total de fronteiras né entre elas pode passar para o próximo Muriel é e agora eu vou trazer a visão né dos estudiosos né articulações dos estudiosos que se debruçaram todos eles são linguistas né que se debruçaram sobre a língua pelo viés da literatura o primeiro deles que é o mais conhecido vamos dizer assim é o Bakhtin que não pode faltar de forma nenhuma para falar sobre esse tema e Bakhtin vai falar né trouxe aqui alguns pontos importantes né dos estudos bakhtinianos que se debruçam né sobre esse mote da língua-literatura a relação língua-literatura se constitui um dos elementos fundadores do pensamento bakhtiniano aí ele tem duas obras né então ele vai se debruçar sobre o texto literário uma delas é em problemas da poética de Dostoiévski que ele tem uma citaçãozinha que ele fala assim onde começa a consciência começa o diálogo e o que é que Bakhtin vai fazer nessa obra ele vai situar a obra de Dostoiévski como um romance polifônico e aí situando como um romance polifônico a gente entra em contato com a questão dialógica né que é o principal tema né da obra dos estudos de Bakhtin e ele destaca esse caráter dialógico né da obra e diz que as relações dialógicas elas estão presentes na linguagem e nas relações e manifestações humanas em tudo o que tem sentido e importância e Dostoiévski segundo Bakhtin teve a capacidade de auscultar relações dialógicas em toda parte em todas as manifestações da vida humana consciente e racional pode passar para o próximo uma segunda obra que ele também vai se debruçar né sobre o trabalho da linguagem no texto literário é a cultura popular na idade média e no renascimento com o texto de François Rabelais a língua falada pelas classes dominantes e vocabulário das praças públicas é isso que ele destaca na obra e ele vai dizer que as diferentes linguagens são trazidas por esse escritor e ele vai dizer a linguagem da igreja a linguagem da corte dos tribunais das instituições públicas e etc é isso que ele destaca nessa obra uma terceira obra que é uma coletânea as questões de literatura e de estética a teoria do romance é onde ele vai discutir conceitos importantes como plurilinguismo pluridiscurso pluridiscursividade nesse momento Bakhtin vai falar sobre a formação da linguagem no sentido de que ela diferencia-se em línguas sócio-ideológicas sócio-grupais profissionais de gêneros de gerações etc neste caminho Bakhtin afirma que a língua literária é apenas uma das línguas do plurilinguismo e ela mesma por sua vez estratifica-se em linguagens de gêneros de tendências e etc pode passar para o próximo língua literatura articulações dos estudiosos e por último eu trago essa essa citação de Bakhtin onde ele diz assim a estética da obra literária não deve passar por cima da língua linguística mas fazer uso de todo o trabalho da linguística para compreender a técnica da criação poética a partir de uma compreensão correta do lugar do material na obra de arte por um lado e da especificidade do objeto estético por outro então a criação artística ela ocorre justamente nessa fronteira nas fronteiras do uso da linguagem e de acordo com Bakhtin o artista ele se relaciona com essa palavra na busca pela sua superação ele usa esse termo a superação em outras palavras seria o aperfeiçoamento dessa palavra mostrando que o texto literário ele não tem como estar separado do uso da linguagem do uso da palavra eles estão ali a literatura como ele fala é mais uma língua ela faz uso da matéria da língua aperfeiçoando trabalhando de forma especial pode passar para o próximo e aí mais um estudioso Valentim Voloshnov e também faz parte do círculo de Bakhtin o círculo bakhtiniano estou trazendo aqui os estruturalistas enfim vão aparecer também formalistas e Valentim Voloshnov ele vai dizer que eu trouxe em tópicos a língua como como material muito bem Tânia Tânia e os seus marxistas né Tânia a linguagem como material característico e particular da criatividade artística é um ponto que eu trago também dos estudos de Voloshnov para ele essa é a essência da linguagem é a língua em uso socializada em grupo e materializada no discurso e quando a gente fala discurso do artista quando a gente fala discurso do artista a gente está falando de ideologia na construção da obra literária a literatura então nada mais é do que a linguagem ocupando o seu lugar na vida social é um outro ponto que eu trago a ideologia que ele vai conceitualizar a ideologia cotidiana e mundos interiores é bem interessante isso que ele faz né que através desses dois conceitos que ele reconhece a semelhança entre realidade artística e vida cotidiana segundo ele as sensações e expressões do cotidiano são responsáveis por aflorar os sistemas ideológicos e dentre esses sistemas ideológicos está a arte ele também define que autor e leitores criam uma língua em comum e se encontram num plano extraliterário e aí eu me lembro muito dessa questão do pacto do pacto ficcional onde a gente me remete muito a questão da verossimilhança que é onde justamente autor dialoga com o leitor e ali se concretiza o ato da leitura pode passar para o próximo Muriel e aí chegamos em Dominique Manganô agora um parisiense estudioso parisiense e eu trouxe algumas citações dele para tentar mostrar um pouco dessa parte dos estudos dele onde ele vai ali relacionar a língua com a literatura não estou certo de que todos os linguistas tenham uma relação privilegiada com a literatura no entanto pode-se afirmar que é impossível uma reflexão refinada sobre a linguagem ignorando a literatura e ele prossegue essa atitude de raiva em relação a sua língua é evidentemente antípoda a do escritor que só pode escrever com uma intimidade profunda com a língua ele faz uma crítica a prostura dos linguistas que no período entre o final do século XVIII e início do século XIX passaram a desconfiar do texto literário tentando buscar aquela ideia da língua neutra onde a língua oral ela era a verdadeira língua e o texto literário era artificial e não não se encaixava nessa língua pura nesse purismo Manganô defende ainda que a literatura é mais do que um ornamento pois ela participa da construção da língua e da construção da identidade de um povo então por exemplo quando alguém pega um texto literário e usa ele como pretexto para ensinar gramática então ali o texto eu compreendo dessa forma que o texto literário está sendo usado apenas como um ornamento e não como ele deve ser usado como ele fala o texto literário faz parte da construção da identidade de um povo um povo que tem autores que tem livros que tem é um povo que está construindo ali a sua identidade a língua está sendo usada dentro do texto literário de uma maneira especial mas assim como o uso cotidiano assim como o uso cotidiano também faz parte da linguagem e do uso da língua pode passar para o próximo Muriel e mais uma vez Fiorin José Luiz Fiorin todos até agora linguistas falando dessa relação com a literatura interessante interessante isso porque não tem como a literatura ela faz parte da formação também desse estudioso desse linguista todos eles que utilizam o texto literário para suas análises para seus estudos você percebe que a literatura também faz parte dessa formação e Fiorin vai dizer de um lado o literato não pode voltar as costas para os estudos linguísticos porque a literatura é um fato da linguagem de linguagem do outro não pode o linguista ignorar a literatura porque ele é o campo porque ela é o campo da linguagem em que se trabalha a língua em todas as suas possibilidades e em que se condensam as maneiras de ver de pensar e de sentir de uma dada formação social numa determinada época a literatura é a súmula de toda a produção do espírito humano ao longo da história a literatura ela possui uma função social ele continua essa reflexão falando sobre o perigo da especialização o especialista o especialista em linguística o especialista em literatura o especialista em sociologia enfim o excesso de especialização em diversas áreas que segundo ele não contempla os novos problemas da ciência no nosso mundo contemporâneo e institucionaliza de forma danosa o fazer científico nós estamos em um outro momento do fazer científico segundo Fiorin ele até cita Ortega e Gasset quando ele diz que o especialista é um sábio ignorante ele nem é ignorante porque ele faz parte da ciência mas também não é um sábio porque ele ignora tudo aquilo que não pertence a sua especialidade e aí Ortega e Gasset chama de especialista de sábio ignorante estamos em uma outra época num outro momento de fazer ciência e segundo o Fiorin estaria fora de moda esse excesso de especialização porque não é isso que os problemas da ciência atual devem deveriam se preocupar não são essas as necessidades pode passar para o próximo Muriel pronto aí aqui depois de trazer essa parte teórica esses estudiosos que se debruçam sobre esse tema da língua e da literatura aí eu coloquei um tópico aqui caminhos possíveis e aí eu vou é uma tentativa de mostrar trazendo a teoria obviamente o que os teóricos continuam dizendo tentar mostrar que é possível fazer essa aliança é possível e necessária fazer essa aliança da linguística com a literatura e o primeiro tópico que eu coloco aí seria a aplicação de uma metodologia que contemple a educação linguística e o letramento literário essa parte aí eu fui buscar lá no artigo de Maurício Silva onde ele vai dizer que a educação linguística ela é uma ação pedagógica voltada ao domínio amplo da competência linguageira do sujeito falante para alcançar esse domínio que diz respeito ao ensino da língua portuguesa é preciso considerar três possibilidades segundo Maurício Silva primeiro a relação entre o ensino da língua e a leitura depois a relação entre o ensino da língua e a escrita e em terceiro lugar a relação entre o ensino da língua e uma concepção sócio-interacionista da língua esse caminho aí seria o caminho que ele coloca da linguística para a literatura também um outro caminho que eu trago aqui baseado nas leituras feitas para a preparação dessa apresentação é o segundo tópico que diz assim reconhecer a natureza discursiva do fato literário fazendo uma extensão do campo da análise do discurso aos textos literários a poética literária cede lugar à teoria do discurso e à análise dos gêneros e aí é uma fala de Todorov e a oposição entre literatura e não literatura cede lugar para uma tipologia dos discursos no campo no campo dos gêneros do discurso o texto literário passa a ser visto como mais uma das manifestações das atividades discursivas humanas então esse seria um caminho apontado para essa reconciliação da literatura com a linguística considerar a literatura como uma manifestação do discurso mais uma dentre todas no nosso cotidiano e assim dessa forma estudá-la a partir da análise do discurso pode passar para a próxima é nessa também aí uma coisa interessante né o regime de generosidade isso aí foi retirado que eu esqueci de comentar no slide anterior é um livro né o livro o texto literário por uma abordagem interdisciplinar do doutor Jean Michelada e me perdoe se eu não souber pronunciar Ute Edmar que eles apontam um caminho de tensão né entre uma tensão entre esse caminho de reconciliação da linguística com a literatura enquanto os linguistas privilegiam a língua oral como verdadeira e pura os estudiosos da literatura se afastam das questões da língua e da linguagem em virtude do envolvimento com os estudos culturais isso é o que eles colocam mas aí quando a gente parte para esse caminho possível né do estudo do discurso né então a gente vai entrar também nos estudos de gênero e aí eles vão trazer essa conceituação né de genericidade né intergenericidade e aí ele vai trazer cinco características né da genericidade que eu achei importante para que a gente possa compreender né essa ligação primeiro ele fala que a participação de um texto o texto ele participa não só pode participar de um não só de um como de vários gêneros e e aí ele continua dizendo né que todo o texto ele é afetado no plano da leitura ao longo da história da sua recepção o tempo passa e ocorre toda uma recontextualização vale mais analisar a participação desse texto naquele gênero do que classificá-lo em um gênero eu me lembrei muito da palestra de Bianca né quando ela vai falar sobre a questão histórica né do texto né as influências na recepção do texto pelos seus leitores na segunda parte ele diz assim que existe uma diversidade de gêneros e de práticas discursivas e ele cita Bakhtin quando ele fala sobre os tipos relativamente estáveis elaborados pelo uso da língua que possibilita as interações sócio-discursivas no terceiro ponto ele vai falar dos gêneros como práticas normatizadas no quarto gêneros como categorias em variação a existência dos gêneros está ligada a um sistema de gêneros e a gêneros envolve os o campo textual e intertextual pronto pode passar para a próxima Muriel bom aí já caminhando para o final da apresentação eu trouxe aqui tentei fazer um link com o meu objeto de estudo da minha dissertação que é a obra de Burilo Rubião que é um escritor brasileiro acho que é sempre importante apresentar um escritor brasileiro que dedicou toda a sua obra à narrativa fantástica o Rubião ele publicou ele era um contista ele foi um contista ele não escreveu romances e ele ao todo publicou apenas 33 contos durante toda a sua carreira literária que foi condensado na sua obra completa e aí eu tentei pensar aqui caminhos possíveis para um trabalho interdisciplinar com a obra de Murilo Rubião servindo apenas como um exemplo de como nós poderíamos trazer isso por exemplo numa sala de aula de ensino básico que é onde eu tenho experiência e aí eu pensei aqui em alguns aspectos para análise da obra de Murilo que estariam contemplando tudo isso que a gente falou aqui essa parte mais teórica então por exemplo se a gente traz para a sala de aula uma obra um dos contos tenta trabalhar um dos contos ou a obra de Murilo Rubião uma chave vamos dizer assim para esse trabalho seria compreender por exemplo o contexto histórico onde a obra de Murilo Rubião se situa a gente sabe que a obra quem estuda quem já leu a obra de Rubião sabe que ela se concretizou vamos dizer assim em boa parte da ditadura militar no auge da ditadura militar e os textos dele fazem uma crítica muito forte a essa realidade social do Brasil nesse período os personagens os protagonistas dele por exemplo eles são a maioria deles sujeitos que estão ali subjugados a forças de um sistema a forças superiores contra as quais eles não conseguem lutar e aí de repente a gente traz esse contexto para a sala de aula e a gente mostra ao aluno que o o texto literário ele não é algo a gente sai um pouco dessa análise imanente do texto literário e mostra a relação desse texto com a realidade extra textual que é importante trazer isso e se de repente a gente traz isso na nossa atualidade por exemplo nós estamos vivendo aí o retorno desse autoritarismo né dessa direita eu queria que você professora só um minutinho filho tudo certo querida mãe pesquisadora é assim mesmo tem que dar uma pausa para o filho faz parte do processo gente enquanto Manu está aí no atendimento materno né eu lembrei agora de uma estudante de uma mestranda que está justamente fazendo uma pesquisa tão interessante nessa abordagem dialógica literatura e maternidade nas representações da maternidade no campo artístico literário pegando sobretudo as obras de Conceição Evaristo né tema bem inovador gente é muito importante esses compartilhamentos que as mestrandas estão fazendo Tânia agora Manuela dessas pesquisas das leituras já tentando fazer articulação né com o objeto literário com corpos literários com os quais elas vão se debruçar na perspectiva aí da pesquisa no âmbito da dissertação e eu tenho certeza que esses compartilhamentos vão inspirar aí muitas reflexões do público que está assistindo de outros mestrandos do público externo dos estudantes de graduação dos estudantes que estão aqui conosco e da sociedade de uma forma geral porque é muito importante né a gente ouvir o lugar de fala de cada um de cada uma nesse processo Manu fica à vontade tá pra você dar continuidade Obrigada professora então eu parei nessa parte do contexto histórico enfim e aí a gente trazendo né uma possibilidade de trazer pra nossa realidade atual né onde a gente tem aí esse crescimento né da direita né do discurso conservador e aí a gente mostra né ao aluno que o texto literário né veja que o tempo da enunciação não é diferente do tempo do enunciado porém a interpretação ela não fica parada naquele tempo onde aquele texto foi produzido né a gente pode recontextualizar e aí esse caráter dialógico né que eu vim falando né durante toda essa parte de teorização né sim uma outra chave também a questão do contexto literário brasileiro né naquele momento em que Rubião ele tá publicando seus textos havia uma manifestação muito mais realística de retratar a realidade e aí vem Rubião né e aí a gente mostra também e eu vou vender meu peixe aqui porque sou apaixonada por esse homem por esse artista vou me dar o meu peixe dizer que a singularidade dele né quando ele vem pra retratar essa realidade utilizando a fantasia né pra fazer uma crítica né social né de uma maneira ali não frontal né de uma maneira que não era frontal essa crítica mas que estava ali presente e o o importante o quão importante a gente levar o aluno a perceber isso né que existe um realismo dentro da fantasia né a fantasia ela não tá tão dentro do insólito é uma outra chave vamos dizer assim né de discussão de análise que poderia também ser trazido o trabalho com a linguagem a gente sabe né que assim quem estuda quem lê Rubião sabe que ele tinha uma obsessão pela reescrita né dos seus textos tem um conto dele chamado um convidado que passou 26 anos pra ficar pronto porque ele ficava reescrevendo porque havia essa obsessão essa busca pela palavra perfeita não é e eu acho tão interessante isso de trabalhar por exemplo com né os estudantes você pensar nesse processo de criação artística né que não é algo que vem né o artista ele não é um um gênio né de onde as palavras surgem né do nada existe um trabalho né com a palavra existe um trabalho com a palavra com a linguagem e que era perseguido né por Rubião não só por Rubião mas pelos grandes artistas né então seria uma chave interessante de trazer isso para a sala de aula a questão da entonação os textos de Rubião eles trazem apesar de eles trazerem eventos insólitos né sobrenaturais fantásticos a linguagem que ele utiliza para nascer nos seus contos é uma linguagem extremamente simples objetiva direta que justamente distoa dos eventos insólitos então ele está ali contando está narrando a história de uma cidade habitada por dragões e falando naturalmente usando uma língua não existe não existe ninguém é pego de surpresa sabe durante a narrativa é algo muito sóbrio e que naturaliza aquele evento insólito dentro da do texto então é interessante é interessante né trabalhar isso né com dentro de uma aula de linguagens né dentro de uma aula de linguagens você trabalhar a forma como essa linguagem é trabalhada num texto cuja temática visto da forma como ele é transmitido né também é importante uma chave importante os discursos de autoritarismo que existe também dentro do disfarçados né obviamente dentro dos contos né refletindo a questão pós-colonial trazer isso para essa reflexão né então é o discurso do branco falando com o negro né como o branco se posiciona falando com o negro dentro da narrativa é o discurso da polícia com o cidadão né que era considerado um rebelde né naquele contexto do do conto enfim seria uma uma chave também interessante e por último eu trouxe aqui os mecanismos linguísticos e aí é onde a gente acho que é onde a gente tem mais dificuldade de usar o texto literário que não seja de uma forma tão gramatical é quando a gente começa a destacar os mecanismos linguísticos né a gente corre muita vez se perde a gente não consegue muitas vezes utilizar ele no sentido de fazer o aluno compreender né fazer o outro compreender a importância daquilo aí para a construção da obra literária e não só fragmentar aquele texto então a forma como ele utiliza a língua para construir essa obra artística aí eu trouxe aqui alguns exemplos de por exemplo da figuras de linguagem né que é um assunto que a gente que é tão presente nas aulas de linguagem como trazer isso de uma maneira que o aluno compreenda a importância para a construção do discurso dentro dessa obra literária então no caso de Rubião as figuras de linguagem elas aparecem trazendo ajudando né contribuindo para a construção das situações insólitas então por exemplo você vai ter uma personagem que tem muitos desejos e toda vez que ela deseja alguma coisa o marido ela realiza e ela engorda quanto mais ela quer quanto mais desejo ela tem mais ou ela vai ficando maior crescendo crescendo né esse uso do exagero né muito presente na obra de Rubião um casal que não para de ter filhos né os filhos vão se multiplicando se multiplicando se multiplicando de uma forma desenfreada né o uso da repetição também né mas assim bastante frequente o uso da hipérbole do exagero né para acentuar aquele evento insólito dentro da narrativa enfim foram alguns caminhos que eu consegui desvendar nessa obra de Rubião né tentando linkar com a com aquela teoria que eu trouxe anteriormente e aí vou fazer as considerações finais professora eu vou ler essa parte tá há alguns anos estamos passando por mudanças na forma de se fazer ciência a interdisciplinaridade pluridisciplinaridade multidisciplinaridade transdisciplinaridade fazem parte dessa nova forma de pensar no mundo contemporâneo em que não há mais fronteiras fixas o ensino da língua vem superando o estudo gramatical baseado na norma privilegiando os diversos saberes linguísticos e uso da língua nas diversas situações comunicacionais essas mudanças são terreno fértil para uma nova aliança entre língua e literatura em que a leitura literária ocupa o centro das investigações e contribui para a formação da capacidade crítica e formação cidadã do aluno diante da sociedade em que ele vive muito obrigada pela oportunidade parabéns Manuela pela palestra pelas contribuições pelas reflexões nessa vertente da gente perceber a importância desse olhar mais plural para a linguagem literária para a literatura nesse campo dos estudos mais interdisciplinares Bianca querida fica à vontade agora para você fazer a mediação e a gente abrir parabéns Manu excelente apresentação bom eu vi alguns comentários falando sobre a apresentação de Tânia Jaqueline Torres deu um elogio excelente Tânia excelente esses estudos dentro dessa temática que envolvem as produções literárias e as questões geopolíticas fantástico foi uma excelente apresentação vou fazer o meu comentário agora quando a gente pensa em literatura comparada a gente dificilmente pelo menos nós que não eu sou da área da literatura mas eu não estudo literatura comparada então quem não tem a intimidade com a literatura comparada acha que é uma coisa muito fechada algo muito estático e aí a tua apresentação mostra pra gente que não é isso que é outra coisa ela quebra totalmente esse nosso estereótipo da literatura comparada eu achei isso fantástico eu gostei bastante mais comentários no chat Manuela dando parabéns parabéns Tânia Alessandro dando parabéns pela pesquisa Tuani dando parabéns também a professora Ivanda parabéns Tânia ótimo aprofundamento em suas pesquisas leituras sucesso vamos aos comentários de Manu os comentários no chat e aí eu passo pra Priscila que levantou a mão vamos lá Alessandro colocou interessante essa discussão entre linguagem escrita e verbal realmente a questão interdisciplinar é muito forte nas nossas pesquisas hoje em dia o ProGel é um programa que foi criado pensando nessa perspectiva interdisciplinar porque ela é necessária a gente não pode se manter quem é da linguística dificilmente consegue somente se manter na linguística quem é da literatura se ficar somente na literatura acaba perdendo muitas coisas esse diálogo é sempre muito muito importante Tânia parabéns Manu massa demais Jaqueline parabéns Manuela pela dimensão do seu trabalho obrigado pelo compartilhamento de todo esse estudo Rafaela parabenizou as duas excelentes palestras Manu e Tânia parabéns Esther parabéns Manu excelente trabalho Mirelle parabéns querida Manu e Vanda parabéns Manu que bom que você articulou com sua pesquisa muito bom pensando agora na pesquisa de Manu como já falei no comentário anteriormente que é muito importante eu lembrei de uma citação de Beveniste que é um linguista ele estuda na área enunciativa que ele diz o seguinte o homem sentiu sempre e os poetas frequentemente cantaram o poder fundador da linguagem que instaura uma realidade imaginária anima as coisas inertes faz ver o que ainda não existe traz de volta o que desapareceu e eu acho essa citação essa fala dele maravilhosa porque ela se encaixa tanto para a linguística quanto para a literatura porque a linguística ela traz essa possibilidade da gente enxergar aquilo que já foi pensando vou pensar nas tradições discursivas por exemplo que pega essa linearidade do texto de alguma expressão e na literatura também a gente consegue tanto criar na literatura quanto trazer o passado como a apresentação de Manu falou e também trazer o contexto atual na apresentação como Tânia havia comentado bom agora eu passo a minha fala para a Priscila para ela poder fazer seus comentários Obrigada Bianca eu queria perguntar para a Tânia porque eu me interesso muito por autores que não fazem parte do norte global sabe e eu achei interessante ela ter trazido principalmente o autor palestino queria que se ela pudesse indicar um livro para começar se ele escreve mais prosa ou mais romance porque a gente tem uma visão desses autores na verdade nem chega para a gente a literatura de alguns países e o que chega sobre os países é mais através da mídia e infelizmente as notícias que a gente tem da Palestina não são nada boas e eu aposto que lá tem pessoas fazendo coisas muito interessantes Priscila bom o Canafani ele foca muito em prosa ele era ativista político não é ativista político não ele era de fato envolvido em movimentos de libertação da Palestina depois do Nakba ele era marxista leninista e manu meus marxistas sempre e ele focou bastante em romances não conheço nenhum poema do Canafani mas acredito que o Homens ao Sol que é o romance que eu estou analisando é um bom romance para começar tem pela editora Tabla traduzido para o português brasileiro muito bom tem também um Saad e Retorno à Raifa que esses três livros eu indico super são três romances excelentes falando mesmo sobre essa questão da luta do Palestino depois da ocupação israelense no território sobre poesia eu indico muito um e-book que tem que chama 10 poemas da Palestina 10 poemas da Palestina se não me engano esse é o título ele é bem acessível tem na internet disponível e lá tem 10 autores com poesias bem emblemáticas assim da Palestina e sugiro começar por lá e aí se você se interessar bastante por algum poema e algum autor você pode se adensar nele agora já deixo assim talvez uma notícia desestimuladora que é que alguns são muito difíceis de encontrar ou a obra traduzida ou você só vai encontrar de fato ou em inglês ou na língua original e aí vai ser um desafio consumir de fato essa poesia mas esses 10 poemas estão traduzidos esse esse e-book é totalmente em português e aí alguns autores ali eles têm obras traduzidas assim integralmente alguns têm e-book e aí se torna mais fácil outros você vai ter que importar de fato essa obra pela internet de alguma maneira para poder consumir e às vezes não vai estar em português Nossa, obrigada Parabéns gente pelas apresentações que momento rico de trocas de compartilhamentos é muito importante a gente perceber o quanto a gente ainda precisa estudar nessas interfaces que os dois seminários apontaram porque eu acho que são interfaces que abrem os nossos olhos tanto a literatura comparada quanto essa abordagem nessa perspectiva de dialogar com autores nesse campo mais da linguagem estreitando as conexões entre a linguística a literatura que eu acho que a gente abre muito o leque de possibilidades e a gente tira aquela concepção meio de caixinha meio fechada que a gente tem como vocês bem pontuaram nas falas de vocês o nosso programa o PROGEL é justamente nessa perspectiva de abrir os horizontes para essas abordagens literárias fico muito feliz com o aprofundamento da abordagem de Tânia que trouxe essa interface com a literatura comparada que já articulou também com a pesquisa do mestrado fico muito feliz com a abordagem de Manuela que também se apropriou da temática foram vários desafios né que na disciplina a gente foi contemplando e a gente foi tentando fazer também que vocês olhassem para os objetos de pesquisa de vocês e tentassem articular com algum ponto que a gente discutiu e que vocês ampliassem vocês ampliaram bastante as reflexões nesses seminários a gente percebe fico muito feliz com Bianca trazendo as contribuições fazendo essa mediação maravilhosa que a gente teve aqui hoje trazendo bem-vindos para o diálogo para a cena que também é um autor que tem esse link com a linguística a linguagem com a literatura que é muito importante nessa perspectiva da enunciação gente eu acho que a gente pode encerrar esse primeiro bloco maravilhoso da gente deixar dez minutinhos de intervalo e a gente voltar com o segundo bloco tá certo? tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti